E aí galera, então hoje eu vim só dar mais um aviso do que um voo, mas vai ter um voozinho pra vocês Só que gravado o DVR que eu estourei a lente da minha GoPro E eu tô gravando sem a proteção da lente, então eu não tenho coragem de voar assim Mas enfim, vamos lá O aviso seria toda quinta-feira, todo vídeo que tiver TBT antes, que eu acho que é Throwback Thursday, eu acho que é alguma coisa assim É, alguma coisa assim Vão ser vídeos antigos do meu outro canal, meu antigo canal, que eu vou estar postando nesse canal Que eu acho que não, eu não queria perder muito esses vídeos, que eu acho que eles tem um valor agregado neles Que, enfim, eu acho eles legais também Então todo vídeo com TBT antes vai ser vídeo antigo Então vamos voar logo, eu acho que vai dar bosta, porque tem uns seguranças ali Eu acho que eles não vão gostar muito de drone voando aqui Então vou começar a voar bem calmo, depois eu vou dar uma riscada se nada acontecer Então vamos voar logo antes que as pessoas comecem a chegar no parque Valeu! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.